A Xiaomi sempre quando disponibiliza uma nova Mi Band no mercado, ela vem com novas novidades de monitoramento. Não foi diferente aqui na Mi Band 6, que trouxe uma função secreta para mulheres. É isso mesmo, é secreta porque não é qualquer um que consegue entender não. Eu mesmo estou sempre trazendo aqui dicas, funções, seja de celulares, notebooks e smartwatch, não entendo totalmente e é por isso que eu trouxe uma expert no assunto. É isso mesmo, a Cássia está de volta aqui nos vídeos para nos ajudar a entender a funcionalidade do ciclo menstrual que temos aqui na Mi Band 6. Então, sem enrolação, bora lá? Se você tem uma Mi Band 6 ou já viu vídeos de funcionalidades dela, você deve ter percebido que ao rolar nas opções que temos aqui dentro dela, vai ter a opção de ciclos, que é o monitoramento do ciclo menstrual. A Cássia passou um tempo utilizando a Mi Band, até por conta disso que eu demorei um pouco para trazer esse vídeo aqui para você e agora ela vai te explicar como é que essa funcionalidade funciona e você tirar o de melhor aqui da Mi Band para a função de monitoramento do ciclo menstrual. Então, como é que isso aqui funciona dentro da Mi Band 6? Como qualquer outra das funcionalidades da Mi Band, você precisa baixar o Mi Fit no seu celular. Assim que você baixar e entrar no aplicativo, você vai ter aqui embaixo as funções treino, amigos e perfil. Você vai clicar em treino. Depois de clicar em treino, vai ter a primeira aba aqui que vai ver que dentro dele tem ciclos. Então, você clica aqui em ver mais. A primeira coisa que você faz aqui dentro é vir em definições, que aqui você vai definir a duração do seu período menstrual e a duração do seu ciclo. Dependendo da sua menstruação, se é 4, 5, 6 dias, não importa. Você vai definir aqui qual dia que é e vai colocar. Clicar OK. Depois, você vai definir a duração do seu ciclo. Tem pessoas que os ciclos são 28, 30, 32, independente também de você colocar o seu ciclo aqui. E esses são os primeiros parâmetros que ele tem para prever a sua próxima menstruação, o seu período de ovulação, o seu período fértil. Por isso que é importante você colocar conforme é o seu período. Aqui nessa parte de baixo tem a predição do ciclo menstrual, que é a principal função que a gente está procurando aqui. Que é prever quando será a próxima menstruação, quando será o período fértil, qual será o dia da ovulação. Então, essa aqui é a parte mais importante para estar ativado, porque é isso mesmo que a gente está precisando no momento. Então, aí que seria o monitoramento mesmo, né? Para, tipo assim, ajudar, olha só, agora vai começar de novo o ciclo menstrual, é isso? Ele vai me mostrar o ciclo completo aqui. Aqui mais embaixo também tem a opção de lembrete, que você pode deixar ativado ou não. Deixando essa função ativada, ele irá te mostrar, dependendo da quantidade de dias que você deixou definido, um dia antes, dois dias antes, seu período fértil e o seu dia de menstruação. Então, se você colocou para um dia, um dia antes da menstruação descer, conforme o ciclo que ele preveu, ou que você já deixou ativado aqui em cima, ele vai te notificar que no dia seguinte é o dia da sua menstruação, ou que no dia seguinte é o dia da sua ovulação, ou o seu período fértil. Possa ser que não bata, porque isso aqui, ele está levando como parâmetro os dados que você colocou. Às vezes o corpo muda, seu ciclo fica diferente, então aqui também você consegue ir controlando. Se não vem naquele dia, você muda, coloca o tempo certo e aí você vai monitorando o seu corpo. Aqui a Mi Band, ela ajuda para você monitorar, não significa que ela vai ser exatamente cravada os dias, porque o corpo humano, cada um tem o seu, você já se conhece, ou vai ajudar a se conhecer melhor, e assim você definindo e ajustando da melhor maneira possível. Porém, você não tem que levar de base total apenas o que a Mi Band está falando. Você precisa levar de base o seu próprio corpo e assim utilizar a Mi Band da melhor forma possível. Isso. E aí, quanto mais tempo você utilizar essa função, mais você saberá como o seu corpo reage, qual realmente é o seu ciclo menstrual, qual realmente é o período que você está fecha, ele vai dando uma previsão mais correta com o passar do tempo. Então, é uma funcionalidade que acaba sendo mais eficaz ao longo do tempo. Você já não pode definir já de início como é que vai ser o ciclo, essas coisas, né? Ele vai pegando os dados e ao longo do tempo, vai pegando aquele dado, ele vai conseguindo te ajudar até ali, né? A sua margem de erro, de um tempo de menos. Na verdade, você mesmo vai conhecendo o seu corpo. Ah, então é isso aí. Porque às vezes você define que é 30 dias, e aí depois você percebe que pelo seu ciclo, que ele está descendo dois dias antes. Então, na verdade, seu ciclo é 28. No outro mês é 30, você vai ver que seu período não é tão regular assim, que ele tem uma certa diferença. Então, você vai conseguindo controlar e ver como é seu organismo, se ele é mais regular, se ele é mais irregular. O meu é totalmente regular. Pessoal, mas lembrando aqui que a gente está falando como, né? Ela está falando como uma usuária. Essa questão de ciclo menstrual, como funciona, deixa de funcionar. Além de você mesmo se conhecer, tem que ir conforme o médico lhe falar, ginecologista, enfim, os médicos desta área aí. Então, aqui, a MiBent está para lhe ajudar, mas não é o único método ou o método talvez mais eficaz para isso. É só para ela não te pegar totalmente de surpresa. Se o seu ciclo for bem regular, pode ser que bata certinho. Se ele for regular, você vai conseguindo conhecer o seu corpo. Você vai ter dados anteriores para saber. A menstruação, o mês passado durou 28, agora durou 30, a próxima durou 32. Então, sua menstruação é bem irregular assim. Não tem como você ter um parâmetro tão certo. Mas, conforme for passando, você vai vendo se alguma coisa vai se repetindo. Se é mais 30, se é mais 32, entendeu? Legal. E tem mais coisa aí dentro? Tem mais funcionalidade? Então, aqui também tem a função de você conseguir monitorar o seu corpo, os seus sangramentos e suas emoções, conforme gira a sua menstruação. No primeiro dia, você tem aqui como definir se sua dor foi leve, moderada ou severa. Se o seu sangramento foi leve, médio ou intenso. E também suas emoções, feliz, neutro ou frustrada. E aí você consegue monitorar ao longo do tempo como é o seu dia. Se no primeiro dia você sente muita dor, se é intenso e se você se sente muito frustrado, você vai saber se todas as primeiras vezes são assim, primeiros dias. Como é o seu segundo dia? Como é o terceiro? E assim você consegue se planejar também, para dependendo. Se o seu primeiro dia for caindo no dia que você quer fazer algo importante, e você for um dos casos que tem dores severas, se o sangramento é intenso e o seu humor fica bem ruim, então é melhor você marcar para outro dia. Então você já consegue saber qual funciona o seu humor nesse período. Tá, então deixa eu ver se eu entendi bem. Aqui com a mi bem de cestão, eu consigo definir os dias em que a mulher ficou menstruada, eu consigo definir as emoções que ela sentiu naqueles primeiros dias de dor, sentimento, felicidade, tristeza. E eu consigo ainda me ajudar, depois que estiver bem definido, né, a mi bem de também, conseguir pegar bastante, dado ao longo do tempo, os dias que talvez possa ser que a pessoa esteja fértil ou próximo de estar menstruada. É isso? Isso. Quanto mais tempo você estiver utilizando essa função, mais certeza você vai ter e a confiabilidade do seu período fértil. Legal, então se você já tem uma mi bem de seis e não saber dessa funcionalidade, você agora pode utilizar ela a seu favor e caso você não tenha e tenha interesse de comprar, vai ter links aí na descrição que você pode fazer aquisição, tanto aqui no Brasil ou também lá fora em lojas confiáveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para sempre ficar antenado de todo o conteúdo que sai aqui, que aqui as dicas, as funções é para todo mundo, eu estou aqui e a Cássia também para ajudar a todos. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.